Fala João Pedro, tudo bem? Boa tarde. Vamos para a nossa próxima análise, nossa terceira, né? Esse jogo foi um jogo, cara, que a gente precisou muito do aspecto defensivo da nossa equipe. Não foi um jogo onde a gente conseguiu construir. Foi um jogo onde a gente não teve tanta coragem para jogar com bola, mas teve coragem para suportar. A pressão do adversário. Deixa eu pegar aqui o jogo. Vamos já começar. Bom, aqui, ó. Começando o jogo, pegar aqui os lances que estão cortados já. E assim, de início, João Pedro, nós tivemos aqui, eu recolhi oito lances de defesa e quatro lances de ataque. Um total de doze lances. Tá? E aí a gente vai comentar a respeito de alguns que são mais importantes. Eu vou olhar um por um. Se eu achar que eu tenho que comentar, eu comento. Se eu não achar, eu não comento. Beleza? Primeiro aqui, aos quinze minutos e dezenove. A gente perde a bola, começa com a transição defensiva. Você já está bem aqui. Lembra que a gente falou? A questão de sempre de ter quatro jogadores no campo dos caras. Bom retorno. Esse aqui continuou muito bem. Aqui é um drible inevitável. Tá vendo? Tudo isso por conta do teu retorno. Muito bom. Beleza? Que aí, com a boa volta do Zanin também, a gente voltou até quatro aqui. O Zanin estava aqui, você aqui. E o bom retorno de vocês dois garantiu a gente vencer esses três caras aqui. E aí criamos uma superioridade 4.3 aqui. Então, nunca deixe de fazer esse retorno, cara. A gente precisa muito desse tipo de situação. Ah, esse aqui é um de correção. É importante que você tenha em vista esse tipo de lance. Apesar de vocês não estar mais fazendo essa função, mas se você precisar, se a gente precisar, você já vai fazer a organização defensiva. A partir da marcação de bloco alto, as linhas de três aqui, infelizmente o Rafael estava muito longe, que ele estava voltando, né? E aí... E estava voltando. O certo aqui era o Zanin ter feito do Rafael. O Rafael vinha fazer a do Zanin, né? O cabeludo aqui ficou solto. É... Abordagem. Você não fez a vírgula. Pelo menos aqui no vídeo dá para ver que você não fez. Você correu em diagonal. Tá? Então... A vírgula que eu falo... Deixa eu te mostrar aqui. Então, João Pedro. Então, o movimento que eu estava falando é esse aqui, ó. Tá? Então você está aqui como sete, né? A bola entrou lá. E aí eu te peço para fazer esse movimento aqui, ó. Fazer mais devagar primeiro. Para depois crescer, ó. Entendeu? Vem, fecha o corredor. E entra em seguida. Eu quero que você pegue esse cara de frente aqui. Eu não quero que... Que você bote o pé na bola, não. Tá? Que você feche o passo com o seu corpo todo. Se você der ameaçar fazer um passo no fundo, ele pode querer quebrar o pé para dentro. Aí você... Você consegue interceptar. Beleza? Então, seria isso aqui na prática. No sentido da Alex Oeste. Show? Acho que ficou claro, né? Próximo lance. Aqui... Só comentar contigo. Foi o lance do drible. O lance do pênalti. Acho que foi o lance do pênalti, se não me engano. Né? Tu tava bem posicionado ali. Peraí, deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, 18 e 12. Bom, o que eu posso falar desse lance... É... Repara como tu já tá como um zagueiro aqui, ó. Como você tava jogando de beirada, né? Você já entrou no lugar do Mateuzinho. Pra chegar... Você já tava como um zagueiro, ó. Ó, a bola entrou lá. A gente não conseguiu antecipar. Você já virou zagueiro. Regulou, ó. Deu uma olhadinha. Viu onde é que o cara tava. Perfeito, ó. Deu merda aqui. Você já dividiu. Já procurou tirar o chute. Esse tipo de situação é isso mesmo. Mas, Daniela, eu tomei o drible. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Nesse momento aqui, ó. O mais importante é proteger a meta. O mais importante de tudo, nesse momento aqui, João Pedro, é proteger a meta. Entendeu? Porque aqui, cara, é um tipo de situação de chute, pô. Não tem mais o que fazer. E o nosso primeiro objetivo é proteger a meta, cara. Né? A gente precisa botar isso na cabeça de vocês. Que o drible, ele é uma vez uma consequência do jogo. Sabe? Então, muitas vezes o drible vai ser inevitável. Tá certo? Então, fica tranquilo. É um drible que é normal tomar e que é preciso tomar. Por que que é preciso tomar? Porque tu atrasa a decisão do chutador. E quando tu atrasa a decisão do chutador, pode ser que dê tempo de fazer outra coisa. De alguém chegar pra ajudar. Quanto mais eles atrasarem o chute, melhor. Atrasaram de novo, ó. Atrasaram de novo. E aí não deu em nada. Nesse momento, o mais importante é a gente proteger a meta. É isso que eu quero. Eu não quero outra coisa a não ser, nesse tipo de situação, a gente proteger a meta. Beleza? Interceptação completa. Próximo lance, né? O lance que a gente perde a bola. E assim, cara. Eu te admiro nesses lances, João Pedro. Porque tu não tem preguiça, cara. Quanto é ver que tu tiver que correr pra trás, tu vai correr, ó. Você bem aqui, ó. Entendeu? E é isso aí, velho. Não pode ter preguiça pra fazer o que tem que fazer. Quando sempre que a gente tiver 3, 4, 5 jogadores aqui nesse momento de retorno, de perda da posse, mais chance a gente vai ter de ganhar, de ganhar, de recuperar a posse. Ou de pelo menos não sofrer o gol, entendeu? Aqui é uma situação de reforço, tá, João Pedro? De importância desse balanço aqui, ó. Tá? Nunca deixa de fazer isso aqui, irmão. Nunca deixa. Beleza? É isso aí. É isso que a gente quer, ó. Ok, a bola vai voltar. A gente vai ter chance. Se o Renato tem um pouquinho mais de atitude, ó. Ele ameaça tirar, bateu. Ó. O Renato, um pouquinho mais rápido, ó. Essa bola vai no Braille. O Braille está na cara do gol. Entendeu? Mas é isso aí. Beleza. Tranquilo. Aqui, ó. Uma situação que a gente perde a bola, ó. Repara que é muito longe que a gente perde a bola, entendeu? Entendeu, ó. Ó. E aí a gente... A gente teve muita dificuldade de circular, cara. Podia ter achado aqui, ó. O Lucas, cara. Queria achar o Davi. Depois a gente ia circular lá pelo outro lado. Olha só o teu filho aqui, ó. Tu sabe que o 10 ele tem que cobrir aqui, ó. Se esse cara aqui, ó. Se esse cara recebe sozinho, ó. Era um contra três em cima aqui do Davi. Então foi muito importante essa participação aqui também. E basicamente... Basicamente é isso, cara. Basicamente é isso. A parte de ataque... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Não, não teve nada assim. Um volume maior. A gente precisa, de uma forma geral, até pra que teu jogo apareça, a gente precisa ter um pouco mais de circulação de bola. A bola tem que passar pelo 10. E você vai ter essa oportunidade agora de começar. começar o próximo jogo. Então treine, se dedique. Seja mais... Como é que você diz? Me fugiu a palavra agora. Seja o cara que... Seja o protagonista do jogo. Ou seja, o cara principal, o cara que vai falar, que vai argumentar, que vai tentar dar soluções pro time. Que pede bola, que a bola passa muito por ele. Entendeu? Seja esse garoto do jogo. Beleza? Espero que te ajude, meu amigo. Grande abraço.